para apresentar a Cris, eu sou a Cris de Cristiane, mas eu sou a Cris Pontes, né? Hoje eu vou entrevistar a Cris Azen, a Cris Azen é brasileira também, é carioca, não é inscrito? Eu nem comecei a falar, o Instagram já me derrubou. Ô meu Deus! Não é engraçado que eu disse, meu Deus, será que é de Cris? Porque assim, eu já passei por tanta coisa aqui, Cris, que eu disse, meu Deus, será que é de Cris? Será que é um karma de Cris? Mas então, então Cris, eu não sei se eu comentei com você, mas o Zucast, a ideia principal do Zucast era fazer denúncias disso daí, né? E aí eu conversando com algumas pessoas para pedir opinião, as pessoas disseram, Cris, eu acho que se você fizesse só voltado para denúncias, vai ficar pesado. E aí foi quando eu bolei a ideia de que, então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar outros imigrantes, seja de onde for, para contar as histórias boas e as histórias ruins. Claro que a gente quer que as pessoas decidam de fato o que elas querem, e claro, a sua experiência no país não quer dizer que é igual a que as outras pessoas vão ter. Então é deixar bem claro que cada pessoa vai ter uma experiência diferente. Então assim, a gente não pode dizer que o que você vivenciou vai acontecer, o que as suas filhas vivenciaram vai acontecer com outras, mas isso é importante que se abrem os olhos, porque a gente sabe, né Cris, você é mais do que ninguém, sabe que esse tipo de situação, ele acontece sempre. Pode não ser frequente, mas acontece. E a Cris vai contar um pouquinho disso aí. Então Cris, se apresente. Eu quero, antes de você começar a entrar nisso aí, eu quero que você conte quem era a Cris no Brasil, o que era que você fazia, com quem você é casada, mas assim, a ideia de vir morar aqui, então assim, dá uma resumida pra gente. Quem era a Cris antes de vir pra cá, por favor. Então, meu nome é Cris Azen, vocês estão vendo aí no meu perfil, prazer todo mundo. Se você puder começar a clicar numa setinha aqui pra enviar essa live. Depois, se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar, conhecer meu perfil, tá a minha vida escancarada lá. Eu fui morar em Portugal com a minha família no ano de 2018, no início de 2018, com uma bebê de dois aninhos, a minha filha, e a minha mais velha tinha seis aninhos. Fomos eu e meu marido. A gente foi com visto D2, que é o visto de empreendedor. Por quê? Em 2017, um ano antes, nós tínhamos ganhado um prêmio no Brasil, porque nós tínhamos uma startup. Nós ganhamos um prêmio pra participar do Web Summit, que é a maior feira de tecnologia. E a nossa ideia apresentada lá, a gente saiu desse Web Summit com reuniões na Uptec do Porto, e no Startup Braga. Em Braga, eles deram lá uma lista de toda a documentação que a gente precisava pra submeter a ideia da startup no programa de aceleração. Não sei se faz sentido esses termos, startup, programa de aceleração. É uma ideia que capta investidores. Basicamente isso, a grosso modo falando. Então nós saímos dessas reuniões em 2017 com uma lista de documentação pra gente tirar o visto e submeter a nossa ideia no startup, que foi aceita. Voltamos pro Brasil, demos entrada na documentação. Na época, pra tirar o visto, ainda era tudo enviando pro consulado. Não existia VFS Global, que hoje é a empresa que recebe os documentos. Eu virei especialista em tudo que você puder imaginar sobre o assunto Portugal, documentação, essas coisas. A gente foi. O nosso visto foi aceito em três meses e a gente foi pra Portugal. Eu fui, eu já tinha 36 anos. Já tinha uma empresa, uma loja aqui no Brasil, que é a RP Soluções. E nós deixamos, como trabalhamos com tecnologia, a gente conseguia administrar à distância. Colaboradores que já trabalham com a gente há 15 anos e tal, a gente conseguia administrar à distância. Fomos pra Portugal. Eu comecei a partilhar toda a minha vida na internet. Tudo aquilo que tava dando certo pra mim e pra minha família. Conseguimos médico de família? Eu coloquei no meu canal do YouTube. Quem quiser passear lá pelo meu canal, é o Portugal da Família Azen. Aze é N de navio, que é o meu nome aí. De descendência libanesa. E, então, eu comecei a compartilhar. Era pra compartilhar a minha trajetória, a trajetória da minha família. Foi dando certo, foi despertando o interesse das pessoas. Então, antes que as pessoas digam que eu só falo mal de Portugal, é um canal do YouTube que tem quase 3 milhões de visualizações e que já falou sobre todos os assuntos que vocês puderem imaginar. Tudo que eu podia falar bem de Portugal, eu já falei. Todos os lados positivos, as ruas, as cidades bonitas, tudo do senso comum, que a gente sabe que Portugal é um país bonito, que Portugal é um país que tem segurança. Tudo isso eu já abordei todos esses temas no meu canal. E eu jamais imaginei que pudesse acontecer o que aconteceu com a gente. A gente sabe que existe uma diferença cultural, né, Cris? Então, você não pode ir pra Portugal esperando que a escola vai ser a mesma pedagogia do Brasil. É uma pedagogia diferente. O Brasil já passou por Paulo Freire, que avançou em algumas coisas. Isso não chegou a Portugal ainda. Então, vocês têm que pensar que sim. A escola no Brasil, se você tá vendo essa live aqui, porque você ouviu falar como eu, em 2017, eu era brasileira que achava que a escola em Portugal era a melhor coisa do mundo. Porque, primeiro, ela era de graça e, segundo, ela tinha um ensino maravilhoso. E eu acreditava fielmente nisso. Porque é o que é vendido pra gente no Brasil, é o que chega pra gente no Brasil. E a minha filha foi, passou... Então, assim, eu passei por... Como tem faixas etárias diferentes, eu passei por vários ciclos diferentes. Ela trocou de escola, porque no quarto ano termina, quando vai pro quinto ano vai pra outro ciclo. Ela estudava numa EB1. Ela teve que ir pra uma EB2. Quando ela foi pro quinto aninho. É isso. Só pra as pessoas entenderem, né? É ensino básico 1, não é isso? Ensino básico 2. Isso, ensino básico 1 e ensino básico 2. Que é a partir... Ensino básico 1 vai até o quarto ano. Do primeiro ano até o quarto ano. Isso também chama, em Portugal, de primeiro ciclo. E o segundo ciclo começa na quinta série. Deixa... Antes de você continuar, deixa eu fazer algumas perguntas, assim, pra gente ir acompanhando melhor, né? Até eu também, né? Que a gente não conversou muito. Você me mandou os vídeos. E eu disse, Cris, tá disposto a cutucar de novo, né? Esse assunto que você já... Já meio que encerrou o ciclo. Mas, enfim. Graças a Deus que você topou. Porque é até bom pra as pessoas ficarem cientes. Então, antes de mais nada, gente. Como ela falou, tem um aviãozinho aí. Manda pra pessoal. Vale a pena vocês compartilharem essa live com a Cris. Porque, assim, ela vai falar, de fato, de um caso polêmico que aconteceu com ela e com as filhas dela. E eu acho, né, Cris, assim, que a gente vai ter que marcar um próximo domingo pra poder você... Porque tem muita coisa, né? E é interessante que as pessoas saibam e a gente sabe que quanto mais informação a respeito disso, melhor. Eu digo assim, gente, as pessoas quando saem do Brasil, Cris, elas só veem um lado positivo. Então, assim, é bom que você veja também os lados negativos. Por quê? Não é uma regra, mas pode acontecer. Então, você precisa ter ciência de que não é só você, no seu caso, como você falou, o que a gente vai falar agora é o caso da sua filha, né? Sim. Mas, que é o pior, né? Que, assim, mexa com a gente, mas não mexa com os nossos filhos, que aí a gente fica enlouquecido, né? Exatamente. Então, realmente, foi o meu limite, sabe? Todo mundo, cada um tem o seu limite. O meu limite foi quando chegou na minha filha. Pronto. Mas, você falou agora há pouco que você trabalhava, você era empreendedora no Brasil, né? E foi receber um prêmio em Portugal. E por que a decisão de ir para Braga? O que foi que você viu em Braga? Você já veio antes aqui e escolheu Braga? Por quê? Porque era uma cidade mais calma? Foi porque, Braga foi porque, justamente, foi a aceleradora de startup que nós submetemos a ideia da nossa startup e a gente foi participar desse programa de aceleração. Nós tínhamos que estar lá, presente, todos os dias. Foram seis meses de mentorias e para a gente trabalhar a ideia, que era a ideia de um aplicativo, que em Portugal chama aplicação. Então, por isso que nós firmamos base em Braga. Eu sou carioca, né? Então, eu venho de uma cidade muito grande. O que também me encantou em Braga foi que era uma cidade mais provinciana, um pouco menor, menos trânsito, as coisas são todas mais perto. E passou de cinco minutos, você está nos arredores de Braga. Você já está fora de Braga, de carro.